o pessoal bom dia aliás acho que já é meio dia e pouquinho que eu acabei de olhar no relógio do celular mas bom dia porque eu não almocei ainda né eu quero fazer um vídeo hoje e compartilhar com vocês sobre suplementação eu observo isso e assim tem um critério forte com isso porque a suplementação é algo fundamental para o seu rebanho está bem se habilitar retorno tem uma produtividade em gancho não sai uma produtividade boa né mas enfim é antes disso a vaca está bem pertinho de mim aqui acho que você não sai daqui ela vai bater em mim aqui ó olha só que ela é bem mancinha essa vaca sabe e a bezerra dela tá aqui ó olha né é bom o gado manso né mas enfim olha já chegou outro aqui ei peraí tem um bicho na minha orelha aqui também mas antes disso quero dizer para você que Deus é o motivo de estarmos aqui eu aqui falando com vocês e vocês aí do outro lado ouvindo porque meu amigo se não for Deus já era se pararmos de respirar por momentos é o nosso corpo já vai apodrecer depois de alguns dias né já era então que importância tem é o meu corpo a minha carne se Deus não me der a vida para esse corpo existir na verdade então vamos lá que o Senhor nosso Deus nos guarde nos livre de todo mal ok eu daqui você daí tamo junto então pessoal é muito importante é o sal mineral a um sal de qualidade para o seu seu rebanho o mineral é muito importante porque uma vaca hoje ela tem que criar um bezerro por ano um bezerro por ano ou seja durante um ano ela vai te dar um bezerro e ela ou vai criar já um ali naqueles quatro meses ou você se a vaca for muito boa depois espera mais um pouquinho se essa vaca for de um ano e meio um ano e meio ela te dá um bezerro ela tá errado ela tá comendo o seu dinheiro você pode ter certeza uma vaca tem que lhe dar um bezerro por ano para poder ter uma produtividade legal ou seja oito meses o bezerro no pé dela para você desmamar um bezerro bom você tem que deixar com ela oito meses aí o bezerro sai bem quando ele a parte da mãe ele já tá comendo bem ele não vai sentir a desmama não é isso eu queria mostrar uma aqui atrás pronto essa bezerrada aqui ó essas duas bezerras aqui ó tá vendo aí atrás um é cimentalzinha e a outra é nelória olha essa branca não então uma bezerra dessa daqui a pouco eu desmamo ela da mãe dela e ela já vai me dar outro bezerro a mãe dela ela tem que me dar outro bezerro para poder pagar o sal que eu boto para elas para poder pagar o capim que eu cuido para elas né porque eu tô fazendo isso é para elas então às vezes você fala não mas o sal é caro e o meu sítio não dá lucro meu negócio não tá dando rendimento sabe deixa eu tentar só tirar a mão aqui pessoal aí eu acho que pode estar dando fiada aí um dia um amigo aí é que fez nos comentários só tira a mão do microfone do celular para não fazer barulho que fica um fiada aí né aí eu tirei agora vamos ver se para mas então onde era que eu tava mesmo mas rapaz esse ruído veio só me atrapalhar mas não atrapalhou não a ideia é é para poder você dizer eu tenho lucro no meu sítio e dá um sal de qualidade para o meu gado o que eu vendo não dá isso aquilo você reclama porque o seu dinheiro não dá é pouco a vaca não produz bem exatamente isso você dá um sal de má qualidade um sal ruim e não tem um mineral é bom né o suficiente com os teores é suficiente para poder repor o que o gato necessita você não vai ter produtividade se uma vaca passar no seu pasto um ano e meio aí desmama um bezerro com oito meses certo oito meses aí para um ano e meio vai dar mais quantos meses nossa vida é vai dar quase dez meses oito dez meses depois é que a vaca vai tá é criando um bezerro né e esse tempo ela não vai passar lambendo sal ou em cima do seu pasto comendo seu capim vai lógico que vai então é melhor a gente gastar um pouco investir um pouco ali por um ano para poder essas vacas regularem também não adianta você pegar seu sal falar não vou pôr um sal e em um mês eu já vou ter o retorno não lógico que não você não vai ter um retorno assim é tão rápido né até porque é eu tô com a boca é seca devia ter trazido mas enfim é para você fazer esse investimento pessoal o tempo é primordial o tempo é primordial no mínimo você vai ter que dar um ano um sal de qualidade para poder você começar a ver o resultado porque a a vaca ela passa com o bezerro dentro dela é nove meses né para poder criar e até que ela pega e cria você dando um sal de qualidade vamos colocar aí dois meses a três meses se ela já tiver comendo sal lambendo sal é a um certo tempo né então a ela tem que pegar no mínimo três meses depois é cria novamente o touro já tem que trabalhar com ela ou você inseminar ela também que é outra possibilidade muito importante né eu vejo hoje aqui o pessoal tá inseminando muito com o boi a berdim a berdim ambos né que é tem uma qualidade tremenda é como esse cruzamento aqui que eu tenho do cimental com nelore né então sai uma qualidade incrível mas para isso a gente tem que ter um mineral de qualidade eu tô falando isso porque quando eu vim aqui para rondônia é eu no começo eu tava meio que na ideia dos outros que não tinha tanto conhecimento né aí eu comprava aquele era um da tortuga eu misturava em três de sal branco é um puro da tortuga e misturava em três de sal branco aí ou seja de um de 30 quilos eu fazia o sal branco que 25 né 75 105 quilos né mas não tinha uma qualidade boa não tinha depois que eu fui conversando com um com outro que eu falei pô eu tô na ideia aqui de cara que tem sítio pequeno e eu fui vendo que o cara não tinha muita produtividade olhando para o gado do cara né e na fazenda onde eu vi o bichão bonitão as vacas no cada mundo a pelagem a coisa mais linda bem branquinha limpa né carrapato é não dá nem para longe de longe não dá para ver o bisejão nutrito cada bichão parecia um hipopótamo olha ó essa vaca ó parece um fiota de hipopótamo olha o tamanho disso e o crianção lá dentro aí eu falei como é aí assim os fazendeiros às vezes você não tem uma acessibilidade com os caras né de conversar eu mesmo não tinha que eu não conhecia quase ninguém aqui né muito pouca gente é de que eu vou é no vaqueiro né porque os vaqueiros geralmente são bem mais simples e tal para conversar para trocar ideia aí eu fui inclusive conheci um cabarei bonde verdade aqui em alta floresta abel pensa no nego diferente bonde com força meu amigo de gabel ele trabalhava com o sandrinho sandrinho fuzari sandrinho fuzari faleceu é uma pena e é uma morte assim muito chata sabe diante da do cara que ele era novo tava assim no auge da vida dele mas um cara pegou e matou ele olha aí então mas voltando atrás né é o abel trabalhava com ele e foi um cara que me falou muito ele me ensinou muito falou muita coisa pra mim outro cara também falou muito e eu agradeço a ele foi o jader o jader também foi muito importante pessoal quero até mandar um abraço pra ele não sei se ele vai ver esse vídeo mas se é você quem vê aí vai saber que o jader é um caba bom não é verdade pode ter certeza pensa do caba é bom de verdade eu quando cheguei aqui em rondônia eu comecei a fazer contato com ele inclusive ainda tem uma vaca e o rebanho dele mas é só uma eu comprei uma vez né uma eu tava olhando aqui para ver se eu conseguia ver ela mas não sei se é aquela grandona lá ó tá até mas o foco é o mineral né aí o jader falou pra mim ele disse ó o ideal é você comprar uma vacada e selecionando pouco a pouco você vai tirando aquelas mais fracas colocando umas melhores no lugar aí tá certo porque isso vai ter um bezerro bom aí também é importante o sal o mineral é super importante aí eu falei certo e qual você usa jader aí ele disse olha eu uso matsuda mas o tem outros bom também porque como ele mesmo me disse né eu tô aqui fazendo propaganda mas procure usar os melhores que tenham teores de os nutrientes eu vou até mostrar que eu tô com saco aqui é vazio peraí tá aqui e aí foi o que ele me disse lá porque aí uma vaca aí ele fez essas contas comigo que eu tô falando aí com vocês sabe ele só uma vaca passa o bezerro nove meses na barriga dela e oito meses pra sair um bezerro bom bezerro de qualidade desmamar um bezerro de qualidade pra desmamar um bezerro de qualidade tem que estar com oito meses de idade e logo depois a vaca tem que criar então o sal é primordial eu falei poxa vida aí ele me mostrou falou é assim 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 procure vai lá aí eu fui comecei com o pessoal comecei com outros com outros comecei a fazer uma comparação disso aqui ó aqui meu filho é o seguinte viu olha só que tá aqui não tem a tal da montagem não vem calma deixa de calvardia ó ó peraí viu pessoal só um minutinho eu não quero que vocês se chateem com eu ó é os níveis que tem ó aqui ó tá meio apagado porque esse tempo meio chuvoso né ó opa peraí tá aqui dá pra ver tudinho ó olha eu acho que dá não dá então ó aqui tem ó cálcio fósforo não o vento tá mas vamos ver cálcio fósforo magnésio enxofre tá vendo ó potássio ferro zinco selênio iodo cobre cobalto manganês aí eu fui verificar ó um exemplo fósforo esse aqui o reprodução ó o rapaz tá ventando aqui ó esse aqui o reprodução tem de fósforo ó ó setenta e dois ponto sete eu não sei se deu pra vocês verem aí eu tô sozinho aqui fazendo vídeo aí não tem como uma pessoa me segurar e também segurar o saco ali porque tá ventando pra eu mostrar direitinho mas eu comecei fazer essa comparação com as outras marcas né é pegava marca tal aí via que tinha muito um que é só o que os cara fala ó esse aqui tem tanto de fósforo eu comecei com um cara ele só acha que tem 92 de fósforo aí eu diguei até muito né mas quando fui olhar as outras coisas manganês o cobalto e tal era tudo bem abaixo desse aqui bem abaixo então quando juntava tudo o fato do outro ter muito fósforo é não queria dizer nada porque os outros não tinham o suficiente para poder manter né não adianta ter apenas um muito e os outros estarem abaixo do que é necessário ok e eu fiz esse esse comparativo aqui falei vou dar um saldo de qualidade aí mandei comprei logo foi sem saco durou foi muito esse tempo aí que acabou e agora já é comprei não não acabou não ainda tem ainda tem um 10 saco ainda para acabar mas eu já fiz um outro pedido e eu comecei a ver a diferença ó a vaca ela criava um bezerra pronto aquela vaca ali ó a bezerrinha tá perto dela aqui ó tá vendo aqui ó essa daqui ó essa vaca aí eu desmamei a bezerra dela deve ter um um dois meses uns três meses eu acho que não tem três meses que eu desmamei a bezerra dela e ela já tá com um bezerrinho no pé então uma outra ela falha mesmo não tem jeito num rebanho aí de 50 se um ou outra não der problema tem alguma coisa errado então parabéns você tá abençoado com seu gado aí tá certo mas o objetivo pessoal é esse é um saldo de qualidade para poder manter o gado bem para poder manter o gado saudável né ó olha essa vaca aqui ó ó eu desmamei a bezerra dela ela demorou um pouco essa que tá 105 não 95 ali ó na cara e aquela outra irmã dela ali aquela outra chifre do dono ali ó acho que é 105 na cara dela ó os peitos dela tá enchendo ela tá enchendo e eu desmamei o bezerro dela não faz tempo então isso é muito importante pode acreditar eu não tô aqui querendo vender um produto para vocês falando que como eu mostrei o saco aqui é da Matsuda a minha ideia não é tipo vender um produto para Matsuda não de forma nenhuma pode procurar a marca que você quiser aonde você tiver mas que tenham valores é aproximados um do outro pronto eu tô no Maranhão você tá aí no Maranhão e tal aí vai comprar a marca lá B lá eu não sei né que marca que tem aí mas vamos dizer aqui tem big sal aqui tem uma tal de fachole eu nunca usei que é núcleos e tal aí tem diz que é muito bom também aí tem a tortuga né a tortuga tem muito um bocado de lugar e entre outras aí tá no tron parece que também tem umas marcas aí então eu não tô puxando a farinha para nenhum lado ali tipo para a Matsuda porque eu gosto mas pegue esses valores de referência e faça um comparativo não vá apenas na conversa do vendedor né eu não tô querendo botar gosto ruim no negócio de ninguém aí mas todo vendedor ele quer vender o produto dele né mas faz o seguinte chega no vendedor se ele for um cara gente boa e gostar de você ele vai lhe dar os detalhes de cada um os pontos positivos que tem de fósforo de iodo de não sei o que de cobalto de zinco esse monte de coisa aí e aí você vai no outro de meu amigo e o seu e o preço faz um comparativo aí o outro esse aqui enfim entendeu é bom pelo amor de deus eu fico pensando que vocês são menino meu filho mas foi assim que eu fiz eu sou meio abestado não sabe o cearense rei tu sabe que é um menino que veio lá beira a dedo perto da serra lá dominador mas é isso pessoal eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí tem uma uma bezerra diferente que tá aqui bem pertinho deu e eu acho que ela tá querendo fazer parte de da história não é minha gata chegam chega olha é mansinha de verdade pessoal para mim isso daqui é um presente para mim isso daqui é é tudo é de verdade é quando a gente gosta de de uma coisa né e a gente vê tudo assim ao nosso redor uma bezerra dessa bem mansinha assim aí é que dá prazer da gente cuidar e da pra gente fazer um diferencial né então aonde você tiver seja onde for tá é faça esses comparativos compra um sal de qualidade coloque no curso pessoal também não pode ter dó sabe não pode ter dó a ele elas comem um saco por semana ou dois sei lá aí você deixar faltar eu deixei faltar aqui apenas um dia ontem não teve sal aqui eu sabia que tinha acabado pelo tempo sabe mas eu eu acabei não vindo porque era dia primeiro aí choveu para caramba também tal que eu também não tenho frescura não eu trabalho ó a mãe da bezerra aqui atrás deu tá encostado aqui de mim não eu não tenho frescura não porque tem dia que chove o dia todinho né mas faça isso coloca um sal de qualidade deixa à vontade para o seu gado lamber sabe à vontade mesmo é se for possível você vai tirar o gado do pastor e não vou deixar dois dias sem sal não deixe lá se a cocheirinha a cocheirinha for coberta assim ó sabe se não for é bote todo dia um pouquinho faça um sacrifício zinho é o que a gente eu tava falando é nos stories ali e a gente tem que se dedicar ao nosso trabalho investir dar o melhor para poder o nosso produto sair com qualidade a gente ter um diferencial né pessoal tem qualidade qualidade às vezes as pessoas aqui também falam para mim assim poxa Gilson mas você gasta muito com seu gado porque o sal é bom às vezes tu dá um proteinado para teu gado para os bezerros é pessoal mas é assim ó os meus bezerros meus bezerros aqui quando eu vou vender aliás já tem um cara que compra tudo o próprio jader meu amigo rei lá gente boa eu só digo ó tem cinco ele opa pode deixar aí e o dinheiro tá na sua conta é assim as bezerra a mesma coisa dá dó de eu vender de tão boa que as bezerra é então tem qualidade meu projeto é trabalhar meu projeto é ter um gado bom selecionar um gado bom para poder no futuro quem sabe eu mesmo não engordar as minhas bezerras que já tenho separado algumas é eu mesmo não engordar os meus bezerros arrumar um arrendamento colocar um gado para aumentar né se eu não precisar do dinheiro para pagar uma conta para fazer uma coisa fazer outra eu seguro reinvisto né então é isso pessoal eu eu sou muito perseverante e guerreiro lutador e eu acredito que vai dar certo eu acredito sabe porque é o que eu tenho feito tenho trabalhado tenho visto resultados eu sou muito grato a deus pelos resultados que ele tem me ajudado a conseguir e é por isso que eu faço esses vídeos compartilho isso com vocês tá é uma imensa satisfação é um pouco dessa evolução que eu mesmo é já já vejo em mim aqui no sítio o quanto isso daqui tinha mato para ali assim ó sabe aqui para cima isso aqui era um café é antigamente era um café então tinha um monte de toco ainda tem uns toco por aí eu não sei se no vídeo dá para ver mas tem uns toco ainda e eu entrei de foice aí com meu filho de motosserra sabe cortando quero tinha uns grosso né não era grandão mas era grosso e eu aparando embaixo né e veneno e ajeitando passando veneno no toco deu trabalho para caramba mas hoje eu já vejo que já tem mais capim do que o que tinha porque aonde tem um pé de mato você tem que ter um pé de capim para poder o seu sítio produzir para para poder a sua propriedade lhe dar renda lhe devolver o suor que você derrama em cima dela meu amigo rei tá bom olha pessoal se inscreve aí no canal eu sempre falo isso no final dos vídeos e às vezes o pessoal não assiste os vídeos até o final né mas enfim assistam aí até o final se inscrevam no canal tá eu agradeço a vocês o meu objetivo pessoal sinceramente é levar isso para o mais longe possível né eu tenho muitos amigos lá no nordeste no ceará principalmente aonde a escassez de chuva é grande e assim o pessoal não dá um nutriente para o gado então meu objetivo é que isso chegue lá chega em tudo que é lugar porque é eu mesmo eu necessito muito de conhecimento né foi não foi eu tô vendo algo novo para ver se eu não posso melhorar para ver se eu não posso inovar né e aí é isso é esse o meu objetivo é procurar o conhecimento e se eu puder repassar é isso que eu tô fazendo aqui então se inscreve no canal manda para os amigos dá dá o joinha assim meu parceiro que é para poder obter notoriedade tu é doido eu chego a ficar emocionado quando eu falo uma palavra de risco dessa tu é doido mas pessoal eu procuro estar sempre alegre feliz porque os presentes que Deus tem me dado eu só tenho a agradecer quando eu tô triste eu fiquei chateado comigo mesmo dizer peraí só tem motivo para ser feliz né e às vezes o cara fica aí dando ouvidos a coisas ruins a pensamentos ruins e ficando cabisbaixo mas vamos bora que bora bora balança a boiada daí papai vamos nutrir o gato bem direitinho e cuidar do nosso patrimônio para poder a gente ter crescimento não é isso é uma satisfação se inscreve lá no canal deixa o joinha aqui ao vivo e acordar até a coceira no respirador me parece um aspirador então e também tem o instagram fazenda g3 não é fazenda não mas faz alguma coisa todo dia beleza tamo junto pessoal grande abraço do seu amigo rei Gilson Oliveira direto da Rondônia para o Brasil e para o mundo que tem os amigos 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 lá nos Estados Unidos lá no Japão na Bélgica em tudo que é lugar então bora que bora bora meu filho balança essa boiada daí que eu tô aqui pronto e desculpa aí que o dedo apareceu ali numa beirada viu viu tchau